Salve salve rapaziada firmeza Diego Motofilme na voz pra mais um videozão Muito bom dia pra nós Tô gravando aqui agora é 8h30 da manhã Indo pro trampo aqui Se você ainda é inscrito Tá chegando no canal agora por esse vídeo Seja muito bem vindo Se inscreve no canal, já fica por dentro aí Do que vem passando por aqui Que vai tá tendo novidade direta aqui Certo rapaziada Rapaziada no vídeo de hoje eu vou falar o seguinte Revisão E a garantia da Honda É uma fraude É o seguinte O que os caras recomendam você fazer É você Tirou a moto zero Primeiros mil quilômetros tem que fazer revisão E de seis em seis mil Fazer revisão Certo Aí os caras mexem na moto Você só anda Você não faz nada Aí eu vou falar pra vocês o que eu fiz na minha A minha agora tá com Quinze mil quilômetros e seiscentos e cinquenta Em seis meses Rapaziada Eu andei demais E a minha moto ainda tem garantia Não Não tem Eu não conheço quem tem garantia E os três anos de garantia Quem teve os três anos Minha moto não tem mais garantia Vou explicar porquê E eu vou falar pra vocês aí O jeito que eu fiz pra cuidar da minha moto Sem ser na Honda E pra ela tá do jeito que tá até agora Porque mano Sem querer Sem maldade A minha moto agora Pelos cuidados que eu tenho Ela é a mesma coisa que tava zero Eu acho isso Que o cuidado aqui tá tendo Então é o seguinte Rapaziada Tirei minha moto zero Eu bati os primeiros mil quilômetros E uma semana Aí eu já voltei lá Pra poder fazer a revisão Eu fiz a primeira revisão de mil E depois não fiz mais O que aconteceu nessa revisão de mil A minha moto eu percebi Que de zero a mil Ela bateu válvula Aí regulou Regulou as válvulas E fez os break night lá E eu acho que o mais importante É regular a válvula Aí beleza Aí bateu seis mil Eu pensei em fazer Mas quando eu fui ver o preço Eu voltei pra trás E não fiz não Aí esses seis mil Eu passei direto Não fiz revisão de seis mil Quando ela deu doze mil Aí eu comprei umas peças Levei lá no Miojo Pra ele trocar pra mim Miojo Moto Vou deixar o Instagram dele Aí embaixo Aí eu mesmo comprei as peças Eu comprei a vela Comprei as juntas aqui Pra abrir a tampa de válvula Pra abrir o coração aqui do lado Pra abrir a tampa da embreagem E limpar tudo Ficou zero a moto de novo E quando chegou nos doze mil Eu percebi que ela tava precisando Regular a válvula de novo Ela tava Na hora que você riscava Pra ela ligar Ela demorava pra pegar E... E não ligava Aí depois que regulou as válvulas de novo Ficou boa de novo Até agora Já faz três mil e poucos quilômetros Que eu fiz essa manutenção aí E eu vou fazer de novo Quando essa manutenção Quando ela bater vinte e quatro mil Então eu vou fazer Essa revisãozinha minha aqui Por conta própria De doze em doze mil quilômetros Aí eu faço isso A moto ficou zero Aí eu mesmo Por conta própria Vou fazendo essas revisãozinhas aí E... Rapaziada É o seguinte Por que minha moto não tem mais garantia? Por conta do meu último vídeo Que eu gravei Da seta A seta de LED aqui Não sei se vai dar pra ver ela piscando E por conta do punho de... De quinhentas Porque você tem que mexer na fiação da moto O bagulho não tem nada a ver Se der B.O. no seu motor Os caras vão falar que é por causa da seta Os caras vão falar que é por causa do botão aqui Não tem nada a ver Mas... Isso aí faz perder a garantia Se você... Quer continuar com a garantia da sua moto O que eu recomendo você fazer É nada É só andar na moto E de seis em seis mil Levar lá Na Honda E pagar uma fortuna pros caras A minha primeira revisão Foi na faixa de noventa reais A segunda já foi quase duzentos Aí eu falei Não, nem vou fazer não Aí eu fui Por conta própria Já comprei as peças e fiz Mano Pra você saber o que tem que trocar na sua moto De tempo em tempo É só você ir no manual No manual da moto Fala lá O que tem que trocar de tempo em tempo Tá ligado? Se depender de você Você não pode nem esticar a relação da moto Os caras já metem o louco Então rapaziada É o que eu falo Já falei isso antes As motos são boas São boas Mas tem que cuidar Tem que cuidar Por isso que eu já Bolei esse esquema aqui Pra sempre manter ela no jeito Tá ligado? Já troquei a relação também Nessa Eu vou deixar na descrição aí As peças que foram trocadas na revisão E já tem vídeo No canal É a revisão que eu mesmo fiz Os caras andam no meio da rua No meio dos dois Olha Paga dois IPVA Olha esse bonitão aí Paga dois IPVA Paga dois Porque você tá no meio Anda no canto Vacilão Entendeu? Olha o outro Sem dar certo Olha o outro Sem dar certo Eeeeee Começou Tá foda hein família Tá vendo hein Então rapaziada É isso aí mano O... Pra você manter a garantia Da sua moto É só você andar E de seis e seis mil Levar lá na Honda Tá escrito no manual É seis e seis mil Ou seis meses Seis meses É um bagulho assim Aí é sem crise mano Você fazendo essa revisãozinha aí Igual eu tô falando De pouco em pouco mano De doze em doze Sua moto vai ficar a zero Ontem troquei o pneu Vai sair vídeo também E é isso aí mano Qualquer dúvida Deixa aí nos comentários mano Porque sem maldade Minha moto tá a zero ainda mano Tá da hora aqui ó A pilotagem dela Tá macia pra caramba ainda Certinha E eu vou mantendo Essa revisãozinha aí Certo rapaziada Então qualquer dúvida Deixa na descrição do vídeo aí Nós vai trocando ideia Os vídeos é pra nós interagir mesmo Trocar ideia aí E me siga no Instagram Que vai tá passando aí também Arroba Diego Motofilme Lá eu troco ideia com todo mundo também Respondo todo mundo E... As coisas primeiro saem lá Pra depois sair aqui no canal Certo? Então tamo junto Satisfação total É nóis Fui Tchau Tchau